Agradeço a Deus por poder te amar Se uma lágrima cair do meu olhar Não leve a mão pro meu coração Querer tu te encontrar Lembro bem da primeira vez que te olhei Com seus olhos eu encontrei Que cura e amor Lembro bem da primeira vez que te amar O céu O ar estrela então brilhou E eu Escrevi um verso de amor Para o teu coração Meu amor é muito mais do que eu podia imaginar Agradeço a Deus por poder te amar Agradeço a Deus por poder te amar